O meu choro já não toca E o meu choro diz que minha voz sufoca E o meu choro Abrocharam-se as cordas e assim desafinam E foram as peinas da nossa canção Hoje somos para a porta metais Vem surtindo lá, fechando a portinha Vazia e sabendo Os espíritos não se encontram mais E os sonhos perdem a reflexão Se atrapam o caos Vai cantar pra cima e reflete Se a gente morra E se uma só toca Já nos esforça O choro quer de arrasar Mas iremos achar o tom Um acorde, um bom lindo som E fazer o que fique bom outra vez Posso cantar que a gente vai ser feliz Vai cantar pra cima e reflete O choro tem que continuar Se a gente morra Cuidado Com a gente morra